Olá, minhas lindonas e minhas também que acompanham o canal, vou fazendo mais um vlog e hoje quero compartilhar com vocês a faxina e organização da penteadeira, gente. Agora aqui no estúdio, novo cenário e espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho de como que eu vou organizar as maquiagens, porque agora eu tenho estação de maquiagens aqui em cima, mas também tenho lá na parte de baixo, né, no meu quarto, enfim, pra poder me arrumar no dia a dia, né, pra não ter que ficar subindo toda hora aqui no estúdio, mas pra trabalho eu uso aqui da penteadeira, então aqui também fica meio que um estoquezinho, sabe, das minhas makes, e eu espero que vocês gostem e vem acompanhar e vem se animar pra organizar aí também. Vem! Gente, então vamos lá, vamos começar, tá uma bagunça, ó, tá tudo jogado, que a gente precisou tirar tudo pra mexer na penteadeira, né, pra fazer a reforma, como vocês conferiram que ela foi reformada, e aí acabou ficando na bagunça aqui, enfim, tem que limpar um por um também, eu vou separar, tem muita coisa nova, muita coisa nova mesmo, porque eu vou recebendo pra fazer o review, né, e nem tudo eu consigo dar conta, então tô separando algumas coisas, e aí eu vou organizar os demais itens, né, certinho aqui nas gavetes, então, vamos começar, né, gente, vamos começar. Gente, vamos lá, eu já abri as gavetes aqui, as coisas já estão pré-separadas, a gente vai começar a organizar. A penteadeira, ela tem essa divisória, tá forrada com contact, e eu vou começar colocando as bases, com bastante base, aí eu vou tirar até dos saquinhos pra você limpar meu uso, e vou colocar aqui, essas duas eu acho que são, deixa eu ver, as duas são hidratantes, eu vou deixar uma, e vou colocar uma fosca aqui, e essa aqui, eu vou guardar no meu estoquezinho. Esse BB Cream que eu amo, ele está novo, vai dar só final de 2025, ó, pra colocar no estoque. A gente vai colocar as outras, limpador de pincéis, um lugarzinho depois pra cor, essa base de spray, BB Cream, rímel, ixi, não tá bom, ó, então vamos começar a tirar. Quebrou, tá vendo? Tem rímel, mas quebrou o aplicador, ou seja, tá vendo? Gente, ó, vou fazer uma caixinha do de estralho. Esse aqui é primer, vou colocar aqui do ladinho. Ó, outra quebrada. Gente, o que será que está acontecendo com isso, hein? Olha, quebrou. De repente, é, eu acho que ainda nem sei que é algo que tem, pra usar, tá meio seco. Pra vocês ver, eu vou embora. Mais base aqui, vai ser nova. Um lado de saquinhos, mas eles, né? Lápis de vacilha. Lápis de olho. Aqui. Deslinhado. Separa, fica mais fácil. Gente, como eu estou fazendo uma nova organização É mais difícil definir certinho onde colocar cada coisa Mas estamos evoluindo aqui Estou tentando colocar todas as categorias juntos Vai ficar bom Bases Tá bom Sembrancelha está ficando aqui Lave de olho, pincéis para os olhos Delinhadores E alguns acessórios por aqui A enigma eu vou colocar do lado de cá Música 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 Gente, tô organizando Jogando umas caixinhas foras Vazia Tirando umas coisas da embalagem Achei que isso aqui era rímel Mas é delineador E é bem legal Eu tô organizando aqui contornos, iluminadores e blushes Tem uns pós novos aqui também Acabei mudando algumas coisas Pincéis de face Aqui e de rosto De olho Lápis em geral, sobrancelha Alguns acessórios aqui, não sei ainda o que eu vou colocar Tô organizando aqui Algumas coisas separando Bases que eu tenho bastante, mas que eu uso muito Aqui eu tenho primers De olhos E de rosto E também fixadores Rímels E tô setorizando Aqui embaixo do corretivo Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau. Gente, olha só como tá ficando. Aqui eu tô tentando separar. Tô tirando várias coisas e tô tirando também dentro das embalagens, ó. Aí eu já quase tô terminando aqui. Faltam só duas gavetas. Embaixo tô deixando estoque de bases, porque eu uso muito bases, gente. Tipo, muita mesmo. Então eu vou pegando toda semana quase uma embalagem de bases, que todos os dias a gente usa, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou separar as paletas. Eu deixei uma gaveta somente pra paletas. As outras eu tô terminando de organizar. Aqui tô colocando parte de blush, iluminadores e contornos, né? E aqui ficaram os batons. Esse acrílico é pra organizar paletas. Mas eu achei melhor colocar os batons, porque eles ficavam deitados. Eu não sei se vocês se lembram quando eu mostrei a última vez a penteadeira. Ficou tudo deitado assim, ó. Era difícil de achar. E agora ficou em pé. Ficou bem mais prático, tá? Assim, da gente encontrar o que precisa. Então, vai ficar dessa forma. Aí aqui eu vou colocar as paletinhas. Primeiro, porque eu tô separando aqui qual que vai pra ali, qual que não vai. E as sombras individuais pequenininhas que eu quero colocar nesses organizadores, que eu acho que fica mais prático. Vamos lá. Bom, gente, vou mostrar pra vocês o resultado final. Penteadeira tá prontinha. Quem não conferiu, eu fiz um vídeo da reforma dela, né? Tá aqui no canal. Eu mostrei pra vocês. A gente trocou o pé, a gente pintou novamente, trocou puxadores. E ela ficou com essa carinha nova. Aqui é o nosso cantinho da beleza, no nosso estúdio. E ela ficou uma graça. Aqui em cima eu deixei esse cestinho com espelho, lixa, esmalte. Tem um creminho de mão, um perfuminho. E como que ficaram as gavetas. Primeira gaveta. Pincéis aqui e aqui. Lápis, tem de sobrancelha também junto. Aqui cotonete, limpador de pincéis. De sobrancelha. Aqui acessórios em geral. Aqui também tem uns delineadores, tem esses disquinhos de algodão. Então, nessa primeira gaveta, que é a principal, ficou dessa forma, ó. Bases, várias que estão em uso. Corretivos, todos. Pós. É, delineadores. Máscaras. E aqui, primes, tá? Então, ficou dessa forma. Em cima eu consigo ter uma visão de tudo por conta do vidro, ó. Segunda gaveta. Fixadores. Gaveta passando pra cá, junto com o iluminador e contorno. É, contorno e iluminadores aqui, né? Com os blushes. Pó, estoque. E aqui blushes também novinhos, paletinha. Terceira gavetinha. Só batons. É, couberam todos. Batons variados, né? E também lip balms. Tem bastante, gente. Bastante. É, essa quarta gaveta. Ficaram paletas, sombras individuais. É, aqui é pra fazer rena na sobrancelha. Enfim, várias paletas. E a última, eu deixei, tipo, um estoque de várias coisinhas. Então, tem esponjinhas, tem cílios postiços. Tem umas coisas que são pra repor mesmo. E ficou assim, gente. Essa é a organização da penteadeira. Eu achei que ficou muito bom dessa forma. Porque eu consigo visualizar o que eu uso com mais frequência na parte de cima. E as gavetas também ficaram práticas. Por exemplo, os batons, antes ficava bem difícil. Os blushes também ficavam bem acumulados. E assim ficou ótimo. Eu fiz uma limpa, tirei muita coisa. Tirei muita coisa mesmo daqui. E tirei também as caixas, que ocupavam bastante espaço. Esses pós, por exemplo, e algumas bases. Vários produtos ficavam em caixas. Até aqui eu deixei alguns, porque ainda são zeros. Mas tirei alguns que já estão em uso, que ainda estavam em caixas. E, tipo, já livrou um bom espaço. E tirou aquele ar de bagunça. Então, eu consigo visualizar o que eu tenho. Eu realmente amei dessa forma. Consigo achar com mais facilidade. E esse é o nosso cantinho de beleza. E organização da penteadeira. Bom, gente. Penteadeira organizada e arrumada. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Ficou assim, bem melhor do que eu imaginava, sabe? Eu confesso até que eu queria colocar um gaveteiro extra do lado, que tem o espaço, pra colocar, tipo, as paletas mais organizadinhas, em pezinhas. Mas, assim, eu acho que não vai ser necessário. Eu coloquei elas uma em cima da outra mesmo. Depois, futuramente, se eu achar que é necessário, eu coloco. Mas, o negócio que eu tenho pensado é assim. Lotou muito? Tira, sabe? Tira, faz doação, faz destralho, enfim. É isso, sabe? Menos. Só o que cabe aqui tá ok. Tá ótimo pra mim. É o suficiente pra eu usar. Eu uso muito maquiagem, gente. Todos os dias. Então, o que eu mais gasto é base, corretivo, pó. Blush é uma coisa que dura bastante, né? Então, assim, eu tirei bastante blush daqui porque é uma coisa que dura muito. Mas, assim, base eu uso demais, demais. Vocês não tem noção. Então, eu gasto muita base. Preciso realmente de um toquezinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado, de como ficou. Ficou bem prático. Principalmente pelos pincéis de maquiagem ficarem guardadinhos na gaveta. Acho que ficaram muito bons, assim, porque eles mantêm mais limpos. Esse barulho é Pedro e Luca que tá aqui, gente, rolando, ó. Rolando pra lá e pra cá. E a mãe fica assim, meu Deus, o que que eu faço? Mas, assim, ficou muito bom, assim, a minha organização dessa forma. Que eu realmente consigo me encontrar e que me facilitou bastante pra me arrumar no dia a dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês têm penteadeira, se vocês gostam de organizar as maquiagens. Como por aí? Maleta, penteadeira, gavetas. Como vocês organizam? Comentem. E me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu posso estar sempre gravando, tá bom? Clique em gostei, compartilhe com as amigas. Vem se inscrever no canal. Mês de novembro tá chegando ao fim. Inclusive, tô gravando essa abertura e final agora pra vocês. Vocês vão assistir hoje ainda, né? Dia terça, 28 de novembro. E aí, no dezembro, a gente vai ter um especial, sim, de vídeos. Mas não vai ser todo dia mais, tá? Deve ser de segunda a sexta. Cinco vídeos por semana. E depois de janeiro a gente vai ter uma nova programação. Que eu vou conversar com vocês lá no finalzinho de dezembro. Então, vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo e até mais. Tchau!